Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yara e sou eu que passo aqui no canal todas as receitinhas para vocês, que eu espero muito que vocês todos gostem de cada receitinha, porque todas são feitas e pensadas com muito carinho para vocês, tá? Se você gostar, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece também, se você gostou aqui do canal, de se inscrever, ativar o sininho, marca lá todas que você vai receber toda a receita que eu gravar aqui para o nosso canal. E ah pessoal, me sigam também lá no Instagram. Bom, agora bora para as receitas. Bom, a gente vai precisar para fazer a massa do pastel, duas xícaras de farinha de trigo, a minha xícara, a medida dela é de 200 ml, que a gente já vai colocar aqui, pode ser que a gente precise de um pouquinho mais de farinha, pode ser que não, tá? Depende muito assim, às vezes a gente mede uma colher de banha, por exemplo, que nem aqui, a gente vai colocar uma colher de banha de café, pode ser que a sua colher seja um pouquinho maior ou um pouquinho menor que a minha, tá? Uma colher de café de sal E a gente vai precisar também de 150 ml de água e 50 ml de cachaça Isso mesmo, a nossa pinga E você pode usar a pinga que você tiver aí na sua casa, tá? Agora a gente coloca tudo aqui Vamos misturar com a mão Aqui também eu já tenho a minha farinha reservadinha Se precisar, a gente coloca, tá? Então agora aqui, pessoal, é só A gente fazer aqui a massa, né? Misturar tudo, mundo junto e misturado Essa massa é perfeita E você pode Fazer essa massa Se você achar pouco Você pode dobrar, tá? As quantidades aí Só não fica atacando Muita farinha, tá, gente? Ó, vou abrir aqui E essa minha medidinha Ela é meia xícara de chá, tá, ó É meia medida Meia xícara de chá Que eu vou colocar aqui Tá pedindo um pouquinho mais Já mostro o ponto pra vocês, tá? Daí eu coloco a quantia certinha aí pra vocês De que eu usei aqui, tá? Aqui eu acho que já vai dar Eu costumo mexer sempre assim, ó Com uma mão só Pra poder segurar aqui na vasilha Ó, aqui já deu, ó Não vai colocar Ficar enchendo muito de farinha, não, gente Essa massa, ela não é pra Ficar socando muita farinha aqui, não, tá? Então agora aqui Vou dar uma limpadinha na minha mão E a gente vai colocar ela aqui no balcão, tá? Pra gente poder, então, sovar E agora, pessoal Com o balcão limpo A mão limpa e seca A gente vai Colocar um pouquinho de farinha assim, ó E vamos derrubar a massa aqui, tá? E aí agora Dá uma jogadinha assim, ó E vamos Trabalhar essa massa, tá? A gente vai sovar ela Até que ela fique Uma massa bem lisinha, tá? Se você perceber Que dá uma grudadinha Coloca um pouquinho de farinha Mas é bem pouquinho, tá? Não vai ficar Sacando farinha dentro da massa, não, tá? É mais pra sovar mesmo Deixar ela lisinha Vai rasgando ela assim, ó Tchau Agora a gente vai deixar ela descansando e vamos partir então para a gente fazer o recheio Bom pessoal, para o recheio eu acabei de descongelar uma carne refogada que eu já tinha na minha geladeira, no meu congelador E essa carne aqui, ela foi feita no micro-ondas, tem a receitinha no canal, se você não viu, corre lá ver A única coisa que eu vou acrescentar aqui, vai ser então um pouquinho de azeitona, mais ou menos umas 50 gramas de azeitona Para essa quantidade de carne, que é 250 gramas Mas se você quiser saber como eu fiz essa carne, tem a receitinha no canal E eu vou acrescentar aqui também, meio, um pouquinho menos da metade do copo de água E uma pontinha da colher de sopa de maisena Por que eu faço isso? Para que a carne moída, quando a gente for montar o pastel, ela não fique saindo fora do pastel Então aí ela fica mais unida e fica uma delícia gente, sério, só façam Bom pessoal, já arrumei aqui os ingredientes desse nosso molhinho de queijo Ai gente, dá até água na minha boca, sério E eu uso esse molhinho para também colocar em lanche, fica muito gostoso Bom, eu tenho aqui um copo de leite Aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga Sim, precisa ser a manteiga, ao invés da margarina Essa receita sim precisa ser a manteiga, porque o gosto fica muito melhor Dois dentinhos de alho, que eu já dei uma amacetadinha E vou dar uma fritadinha aqui E aí aqui eu tenho 200 gramas de queijo trato Que eu ralei Orégano E aqui eu tenho o amido de milho Que eu vou colocar uma colher de sopa aqui no leite para dissolver Então ele tem que estar bem dissolvidinho aqui no leite No final, quando já estiver pronto, a gente vai experimentar como é que está de sal Porque muitas vezes o queijo já tem sal suficiente, nem precisa pôr Mas se faltar um pouquinho, aí a gente conserta no final da receita Gente, é muito delícia esse molhinho Então é legal para pôr no pastel, em lanchinho natural E lanche que a gente faz com hambúrguer mesmo Linguiça Hum, gente, maravilhoso, viu? Além disso é muito fácil também, né? Deu essa fritadinha no alho A gente já vai vir com o leite Com o amido de milho dissolvido E aqui também já vamos colocar o queijo É tudo assim, um atrás do outro Já vou colocar uma pitadinha de orégano Mas é a gosto, tá, gente? Coloca quem gosta, né? E aqui agora a gente vai mexer Até que esse queijo Ele derreta por completinho, tá? Ele já vai querer começar a ferver E antes mesmo dele começar a ferver O queijo já está todo derretidinho, ó Super fácil de fazer, gente E aqui só experimenta Se está bom de sal para o seu gosto Aqui para o meu eu já experimentei Está ótimo E aí vocês vão me perguntar Ah, Yara, eu não gosto do queijo prato Posso fazer com cheddar, com mussarela? Pode, gente, tá? Você pode escolher aí o queijo que você mais gosta Que você tem na sua casa Pode fazer sim, tá? Você pode fazer até com aquele queijo meia cura Que a gente compra na feira, sabe? Pois é Bom, pessoal, ó Aqui a gente vai deixar dar uma cozidinha, né? No amido de milho Deixa eu levar de pertinho Para que vocês vejam mais ou menos como fica, ó E assim ele está molinho Mas quando ele dá aquela esfriadinha Ele fica mais cremoso, tá? Ele vai dar aquela endurecidinha, tá? Ó Aqui eu já vou desligar E já vou mudar aqui para o meu potinho É uma maravilha você ter esse molhinho aí na sua geladeira Na hora de um lanchinho, sabe? É muito fácil, gente Muito fácil de fazer Sempre falo isso para vocês Sempre que vocês forem fazer alguma coisa assim Já faz um pouquinho a mais, né? Ó Agora a gente vai deixar esfriar Eu não sei se eu falei, mas vou falar agora O recheio que a gente vai colocar nessa massa de pastel Tem que estar frio, tá? Ele não pode estar quente, ok? Então vamos aguardar a nossa massa descansar Para o recheio ficar frio E aí eu já volto com vocês Pronto E a nossa massa já descansou E agora Vou só tirar ela aqui do saco E pessoal Para a gente poder abrir É legal que a gente dê uma enfarinhadinha assim, ó Aqui no balcão E vá pegando a massa Em pedaços pequenos E aí você deixa o restante Da massa dentro do saquinho, ó Para que ela não resseque, tá? Então, ó Pegou Vamos dar uma misturadinha nela E aí agora A gente vai abrir ela aqui No nosso balcão, tá? Pode colocar um pouquinho de farinha Se você sentir que tá grudando, ó Dá uma enfarinhadinha No seu rolo E agora A gente vai abrir assim A gente vai abrir Com essa massa mais fininha Para poder então rechear E fazer o nosso pastel, tá? Vai abrindo E tirando ela Do balcão Para que ela não cole, tá? E vai colocando farinha Na medida do que precisa, tá? Somente para não colar no balcão Já vai abrindo Do jeitinho que você quer fazer o seu pastel Seja redondo Quadrado Tá? Já vai abrindo E deixando mais ou menos Aí no formato, tá? Ó Ó E pessoal A espessura É como a espessura Daquele pastel Que a gente compra No supermercado mesmo A mesma coisa Gente E agora então Para a gente poder rechear Tem aqui a nossa carne, né? O molhinho de carne Aí eu pego aqui Um tanto que eu vejo Que eu quero para o recheio, ó Aqui eu vou colocar dois Fazer dois pastéis Ó E aqui está o nosso Molhinho de queijo Que ele já está frio Também Gente Só faz aí Vocês vão ver que delícia E aqui Agora a gente já vem Fecha Tira bem o ar Assim, ó Já mostro para vocês Aqui a gente já corta Você pode fazer redondinho Quadradinho, tá? Isso é Depende, né? Muito de gosto isso, né? Eu acho que o quadradinho É mais fácil Ó Tira aqui as rebarbinhas Já volta com elas ali Para o saquinho plástico Para não ressecar E aí agora A gente vai vir então Com o garfo, ó E vai dar uma apertadinha Assim, ó Como todo pastel mesmo, né? Se você quiser também Pode passar aquele Rolinho De cortar e já fechar o pastel Ó, sabe? Pronto Feito isso Agora a gente vai reservar Eu tenho uma forma, ó Já coloquei um plástico Para não grudar E a gente vai acomodando Os pastéis aqui, tá? Super fácil Não tem segredo de fazer, ó Apertou E pronto Bem fácil, né pessoal? Bom Então agora Eu vou fazer isso Com todos os pastéis Eu vou abrir a massa aqui Vou rechear Vou fechar E já volto com vocês Pronto Pessoal Eu já acabei De abrir a massa aqui E montar os pastéis Olha gente Que delícia E deram Essa receita Que eu passei Para vocês Treze pastelzinho Assim, ó Mais ou menos Desse tamanho, tá? Aqui Acabou o recheio De carne moída Aqui só tem recheio De carne moída Com o queijo E aqui Acabou a carne moída Eu coloquei queijo Mais aquele molhinho Do queijo, tá? Então Deram Tudo isso aqui Gente Olha só que delícia Criançada Não ia fazer festa? Hum Eu aposto que sim Viu? E eu já estou aqui também Aquecendo o meu óleo E aí Uma dica Que eu vou dar para vocês Como a gente abre a massa E vai enfarinhando Para que ela Não cole no balcão Quando você for fritar Você só pega E dá assim, ó Uma passadinha de mão Sabe aquela passadinha de mão? Ó E pronto Dá só uma banadinha aí, ó Na farinha, tá? Então Bora lá, gente Vamos fritar Que é o que eu vou fazer aqui Agora Quando eles já estiverem Fritinhos Delícia Eu volto aqui com vocês Vamos lá, gente Pronto Eu acabei de fritar Vou pegar um aqui Para que vocês vejam Gente Mas olha isso Olha esse pastelzinho Que delícia Que fica Vou partir um aqui Para vocês, gente Para ver Como é que fica por dentro Mas está quente, gente Pensa um pastelzinho quente Nó Só por vocês mesmo, viu? Olha Olha esse pastel por dentro Olha isso, gente Com o creminho de queijo Lá por dentro Vê se tem condição De ficar ruim Isso, gente Ó Chance Nenhuma, né? Chance zero De ficar ruim Gostado dessa minha receita Se você gostou Não deixa de dar o seu joinha Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreva E se você ainda não clicou Nesse sininho Que tem aqui embaixo Clica nele Para você ser avisado De todos os vídeos Que eu postar Aqui no canal E me sigam também Lá no Instagram Um grande beijo No coração De todos vocês E até mais Tchau Tchau Tchau